Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo com sugestões de looks para ir trabalhar, desde looks mais formais a looks mais casual. Espero muito que gostem, trago várias sugestões que eu acho que vão ser úteis, portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. O primeiro look é aquele look que não tem como dar errado. É um look bastante formal, portanto, é ideal para quem tiver, assim, dress code. É um look de fato preto, que, assim, com preto nunca me comprometo, portanto, não tem como dar errado. E eu utilizei uma camisa azul, mas dá perfeitamente para utilizar com uma camisa branca. Assim ia ficar mesmo o clássico dos clássicos. E é um look que é super fácil de utilizar agora no inverno, por exemplo, com sobretudo por cima. E também, tanto dá para utilizar com botas, agora para este tempo de chuva e tudo mais, mas também dá perfeitamente para utilizar com um estilete ou com um sapatinho mais formal, quem goste e se realmente tiverem um dress code super formal. A segunda proposta que vos trago é também com o fato, mas com o fato colorido. Neste caso, eu estou a utilizar um rosa, porque eu amo rosa, mas dá para utilizar, por exemplo, com tons mais suaves, como, por exemplo, creme, azul clarinho, enfim, o tom que vocês mais gostarem. Eu acho que é uma maneira muito gira e divertida para quem tem dress code, quem tem que se vestir mais formal para o trabalho. É uma opção de trazer aqui um elemento mais fun, mais divertido, para um look assim mais formal. Neste caso, eu utilizei com estilete, lá está, eu queria vos mostrar a opção, de fato, com estilete, que fica lindo. Pessoalmente, eu não utilizo muito, só se tiver assim uma apresentação super formal, mas normalmente eu gosto muito mais de utilizar este tipo de looks, assim como a bota no dia-a-dia, acaba de ser mais confortável. Mas é assim, temos de ser sinceros, fica mesmo incrível o look de fato com estilete, eu adoro. E outra dica também deste look é que estes looks monocromáticos, ou seja, com a calça e com o blazer com a mesma cor, eles ficam super bem depois com uma segunda cor também toda ela igual. Ou seja, neste caso, eu utilizei o rosa com o beige, mas ficava também super bem, por exemplo, o rosa com o preto ou o rosa com o branco, também fica giro, assim, mais para o verão. Portanto, são looks super fáceis de conjugar. Eu gosto muito de looks, assim, mais monocromáticos, assim que seguem mais uma linha de cor, porque resulta super bem, dá um ar super elegante e não temos que pensar muito. Portanto, neste caso, peguei num conjunto, num fato, a rosa e depois era só escolher a segunda cor para utilizar e escolhia as peças do meu armário que eu tivesse com essa mesma cor que eu sabia que iria resultar. E, assim, na dúvida é usar o preto, porque o preto, assim, eu acho que não há nenhuma cor que não fica bem com o preto, pelo menos que me esteja a lembrar. Se vocês tiverem, por exemplo, um fato, vamos dizer, azul escuro, fica super bem com o preto. Se tiverem um fato branco, também fica bem depois com o preto. Acaba por ser um bocadinho mais de contraste, mas também fica bem. Portanto, não tem como dar errado. Agora, começamos a avançar para os looks um bocadinho mais casual, ou seja, se tiverem que utilizar um look mais formal, mas não tenha que ser, assim, um dress code super rígido. E, portanto, eu gosto sempre de utilizar blazers. Vocês vão ver que eu tenho muitos blazers. E, assim, o blazer é aquela peça que eu acho essencial em qualquer armário, porque tanto dá para utilizar para o trabalho, como para sair à noite, como para um passeio. O blazer fica sempre bem e dá sempre um toque elegante e smart ao look. Eu gosto muito de blazers e tenho vários, portanto, acho que é aquela peça que vocês podem mesmo investir de olhos fechados. Neste caso, eu estou a utilizar um blazer com padrão, que é uma proposta que eu também gosto, para trazer um bocadinho mais de informação de moda e um bocadinho mais, vá, diversão ao look. E eu combinei, então, o blazer com padrão com umas calças brancas de alfaiataria, que eu também acho que é uma opção, assim, super funny, mais leve de utilizar um fato ou uma peça mais formal. Acaba por trazer mais leveza e juvialidade ao look. E este look eu utilizei também com uma peça que eu acho super essencial, que é uma gola alta, que agora, para a altura do outono e inverno, fica bem, assim como praticamente qualquer look. Assim, sobretudo com blazer, fica sempre bem e dá sempre um toque super elegante ao look. Este look que eu utilizei, ele é super versátil, porque vocês também podem utilizar com um sapatinho mais formal e ficar, assim, um look mais formal e dentro vá do dress code, se tiverem um dress code formal. Como dá para utilizar também com os ténis e fica um look, assim, smart casual, estão a ver? Portanto, acho que fica business, mas tem ali um toque de casual e traz muito, muito conforto ao look. Portanto, eu gosto muito desta combinação do blazer com o ténis, porque, ao mesmo tempo, tem um toque de formal, mas também tem a parte do conforto, que eu acho que é essencial. Depois, de todos os looks, passamos para o look que eu acho que é o look mais... Eu, eu adoro este look, porque tem rosa e tem jeans, portanto... Ah, e tem ténis, portanto, é um look super confortável. Calma, ainda tem blazer, que eu também amo. Portanto, é um look super confortável, mas, ao mesmo tempo, fun. Mas tem ali um toque também de business e de elegante, porque tem, lá está, o blazer e também uma camisa. Portanto, eu acho que isto é uma dica super útil, se vocês gostam de utilizar jeans, ou se podem utilizar jeans para o trabalho e gostam de dar, assim, um toque mais elegante, combinem os jeans com o blazer, que vão ver que vai resultar super bem. Neste caso, eu combinei a camisa cor-de-rosa com a mala da Longchamp. Eu gosto muito da mala da Longchamp para o trabalho, eu acho que é uma das malas mais práticas. E eu vejo muitas mulheres também a utilizarem a Longchamp para ir trabalhar no dia-a-dia, porque é uma mala super prática. Leva muita coisa, é fácil de lavar, portanto, adapta-se à chuva. Então, eu acho que este look é, assim, o look perfeito de trabalho. Claro que se vocês tiverem dress code, tiverem que se vestir mais formal para o vosso trabalho, talvez não seja a opção. Mas, se puderem utilizar, assim, um look um bocadinho mais casual, eu acho que este look é, assim, honestamente, o meu look preferido de todo este vídeo. Depois, passamos para um dos looks mais, eu diria, versáteis, que eu aqui vos trago hoje, porque ele resulta super bem com vários tipos de sapatos e casacos diferentes. Vocês vão ver que eu dei-vos várias sugestões ao longo deste look de sobrepor o look com o sobretudo, porque eu acho que, agora, nesta altura do outono e inverno, basta colocar um sobretudo, assim, de fazenda por cima, que acaba por dar logo um ar mais composto, mais elegante ao look e, claro, obviamente, torna-se muito mais confortável, muito mais quente. Este look aqui é um look de malha com uma calça jeans, mas com uma cor sólida, ou seja, eu acho que é uma excelente opção se vocês querem utilizar jeans, mas não querem aquele jeans clássico azul muito casual. Utilizar, assim, um jeans todo preto ou todo beige, como eu utilizei, é uma excelente maneira de introduzir o jeans num look, assim, mais de trabalho, mais formal. As malhas também, se optarem por malhas com padrões bastante clássicos, como as riscas ou só uma cor, vai resultar sempre bem, vai ser sempre uma excelente opção. E, obviamente, as botas pretas não têm como dar errado. E esta base de look, ela tanto fica bem com, assim, um blazer oversized, com um casaco daqueles, assim, mais impermeável para os dias de chuva ou até com um casaco de fazenda para os dias mais frios. Portanto, é um look que, na base, dá para utilizar muito bem com várias terceiras peças e, portanto, conseguem criar várias vibes diferentes utilizando terceiras peças diferentes com este look. Depois, eu queria trazer-vos também uma opção de saia. Esta, na realidade, não era bem a saia que eu queria mostrar-vos, mas eu utilizei a que eu queria mostrar há pouco tempo. Portanto, ela está para lavar, que é uma saia, assim, um bocadinho mais rodada. Portanto, eu utilizei este look com uma saia acetinada, que é o look utilizando uma saia com blazer e com cinto, que fica super, super lindo. Este look é muito inspirado nos looks Dior, que são looks, por exemplo, com uma saia, assim, bem volumosa em tudo, depois um blazer e um cinto, ou então, simplesmente, um blazer, mas daqueles mais chintados. Fica, assim, a combinação perfeita entre um look feminino e um look formal. Eu adoro esta combinação e é uma combinação que vocês tanto podem utilizar com estileto como com uma bota de saldo, que vai ficar lindo, ou até mesmo com uma botinha mais baixinha, também fica muito bem. Eu já utilizei e gosto muito. Depois, queria-vos trazer também um look com uma saia ou com calção. Neste caso, estou a utilizar uma saia-calção, porque, dependendo do vosso trabalho, podem não ter dress code e, portanto, por que não utilizar uma saia ou um calção? Porque fica super giro. Agora, no inverno, também, com uma composição gira, neste caso, eu utilizei uma saia-calção com umas colões pretas e uns mau-calçãs pretos. Também dava para utilizar perfeitamente este look com umas botas, assim, num dia mais frio ou de chuva, também resultaria super bem. E esta base, eu gosto muito de utilizar, assim, com um casaco mais comprido. Tanto lá está, dá para utilizar com um casaco de pelinho, que foi aquele que eu trouxe aqui na proposta, como para utilizar com um casaco de fazenda ou mesmo com um blazer oversize. Vai resultar super bem. E, obviamente, que de todos estes looks, eu diria que é, assim, o mais jovial, o mais fun, o mais arrojado. E, por último, como estamos a aproximar-nos da altura dos jantares de Natal e eventos de Natal, eu queria vos trazer uma proposta de festa. Portanto, eu acho que uma opção super confortável e elegante é o macacão. Eu adoro utilizar macacões. Mesmo assim, por exemplo, para dias de apresentação, eventos, lá está, nesta proposta, eu acho que o macacão é sempre uma opção muito segura. Eu estou a utilizar este macacão, que ele tem, assim, uns brilhinhos, portanto, traz aquela parte da festa. E estou a utilizar também uns estiletes pretos, que são sempre uma opção segura e um essencial em qualquer armário. Obviamente que este look, num dia de chuva, provavelmente utilizaria uma bota preta de salto. E este look dá para utilizar depois com qualquer casaco. Podem utilizar com blazer, com um casaco de fazenda, com um casaco de pêlo. Vai resultar bem com muitas opções diferentes. E como o look é todo preto, ou seja, torna-o super elegante e depois o casaco, vocês podem até brincar, em vez de utilizar preto, utilizar, sei lá, um vermelho, um verde escuro. Vai ficar super bem. E foi tudo para o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Vou deixar lá em baixo a descrição de todos os produtos que estou a utilizar e de onde é que são, em cada um dos looks. Lá está. Espero que tenha sido útil e que tenham tirado daqui alguma inspiração. E já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós, vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!